Salvimitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Militantes odeiam a Jun Lee. Eu virei fã. Eu também. Eu também. Bom, esse daqui é lá do canal do Gabi, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver qual é a treta da vez, parece que a Jun Lee se meteu naquilo que eu já esperava que ela se metesse, né? Em cancelamento ou algo do tipo, parece que rolou isso daí com ela. Até porque ela é uma pessoa que, né, ela meio que vai contra tudo aquilo que a gente vê aí, principalmente no Twitter, né? No X da vida e TikTok, entre outras coisas aí. Que a gente vê meio que umas bizarrices, né? Por assim dizer, do lado feminino. Não que não exista também do masculino, mas enfim. E ela meio que se mostra contra ou ao contrário daquilo que se espera. Então, é meio que já óbvio que isso fosse acontecer em algum momento. Mas eu quero ver aqui no que vai dar através desse vídeo aqui, qual é a opinião e o que ele estava mostrando. Beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reitas, a poderosa brachar que está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Novo vídeo, provavelmente vocês conhecem uma youtuber chamada Jun Lee. Conheço, conheço. Ela tem um canal de humor ali, com seus humildes mais de um milhão de inscritos, faz um conteúdo brabo e, quem diria... Está sendo cancelada, entre aspas, por militantes de Twitter, porque ela falou a verdade, olha que legal. Nada de novo sob o sol e tudo me leva a crer que ela está no caminho certo aqui, né? Quer dizer, tudo que a Jun Lee fez foi fazer piadas, zoando meninas que se vendem na internet e algumas que literalmente cometeram crimes e está sendo cancelada por isso. Na moral, a forma que o mundo está funcionando hoje em dia está muito doida, né? E, assim, além daquele grosso daquelas minas... É aquela famosa inversão de valores, né? Infelizmente, é aquele lado que é muito hipócrita, tá ligado? Enquanto um pode e o outro não pode. Como eu falei para vocês e repito, eu particularmente não sou de nenhum lado, não defendo necessariamente nenhum lado, tá ligado? O único lado que eu defendo... Eu sei que eu vou falar que é a forma errada de falar, mas vou falar assim mesmo. O único lado que eu defendo é o lado de cima, por assim dizer, tá ligado? No sentido cristão da palavra, tá ligado? É isso que me importa nesse mundo. Tudo isso daí que a gente vê, né? Não tem como não tapar os olhos para a hipocrisia dos dois lados. Não só de um lado, dos dois. Mas é claro que sempre tem um que é mais hipócrita do que o outro, tá ligado? E quando você vê uma pessoa que seria do grupinho, ou deveria ser, né? Na visão dessa galerinha, né? Geralmente feminista e tal. Ou os mimizentos mesmo, normal. Você vê uma pessoa como a Jun Lee fazendo piada, né? Então eles meio que interpretam de uma forma, né? Que, ah, ela tá contra nós, então a gente não vai defender ela. Vamos fazer o contrário. Vamos massacrar ela no Twitter. Vamos tentar acabar com a reputação dela. Isso daí eu acho muito zoado, tá ligado? É por isso que eu falo que eu não defendo nenhum lado. Pra mim, sinceramente, qualquer lado que tenha o ser humano como o principal, no topo, ou o responsável, pra se dizer, sei lá. Por falta de palavra melhor. Então pra mim não presta. Assim, além daquele grosso daquelas minas que assediam homens na rua, ou dizem não serem prostitutas virtuais, mesmo vendendo foto da raba, que eu já mencionei aqui uma ou duas vezes, teve uma que, véi, me chamou muita atenção, olha isso. A mina basicamente gravou um crime e postou na internet. Exato. Essa parada aí eu, sinceramente, só fiquei, eu só tomei conhecimento nesse vídeo da Jun Lee, tá ligado? É um negócio de melzinho, né, que ela bota, é tipo um estimulante sexual, tá ligado? Que tu bota na bebida de alguém, parece, e o cara fica galudão, se é que me entende. Realmente isso daí é meio que um crime, até porque, né, se fosse o contrário, é aquela parada que eu acabei de falar, né? É uma mulher fazendo, então, ah, é engraçado. Agora vai um homem fazer exatamente com o mesmo produto que essa garota tá fazendo e postar na internet o quanto de crítica que ele vai receber. Os dois lados estão errados, não importa se é homem ou se é mulher fazendo isso daí. Os dois estariam errados e cometendo um crime, tá ligado? Porque você tá fazendo algo contra a vontade de uma pessoa, certo? Isso daí, pra mim, é um crime. Mas você sabe que não é assim que funciona. Se o cara fizesse exatamente o que essa garota tá fazendo, ele seria massacrado na internet, chamado de machista, opressor e alguma coisa do tipo. Ainda ia encaçar o cara pra ser preso, tá ligado? E também tem outro, desse vídeo da Jun Lee que eu me lembro, que a menina foi, eu acho que até o que ele botou aqui de frame aqui, que ela foi na rua mostrando a parte íntima dela pros caras passando na rua, tá ligado? E tipo, todo mundo, ah, que engraçado, né? Agora vai um homem fazer exatamente a mesma coisa, mostrando no celular pra uma mulher, sei lá, casada ou não, não importa, a peça dele e perguntar, ah, você tá achando que essa minha peça aqui é grande? Tipo, mano, o que vai ter de gente massacrando esse cara, tá ligado? Então não tem, não é, como é que eu posso falar, não é igualado, né, as consequências. Um tem a consequência, tipo, estrondosamente alta, assim, pode ser até com razão, de certa forma, mas o outro lado que também deveria ser tratado do mesmo jeito, não. É tipo, ah, é mulher, é feminista? Ah, então, boa, pode deixar, ok. Tá ligado? Agora, se a mulher e não for feminista, ah, não, ó, tá cometendo crime, prende, faz e acontece, é só nessas horas que elas vão contra, tá ligado? Enfim. Tem copo. Na moral, a Duri faz um vídeo de shitpost criticando umas minas de Snipe, tipo, essa que bota estimulante sexual na bebida de homens, grava e posta na internet. Aí me vem os militantes que provavelmente nem viram esse vídeo defender esse tipo de atitude merda. É bem engraçado você falando que não consegue ouvir verdade sobre mulher como se você não fosse uma. Usa a própria palavra de forma pejorativa e quer muito ganhar aprovação de homem com isso. Mano, puxa, cara. Essa daí realmente não viu o vídeo. Com certeza não viu o vídeo, não conhece a Junli. A pessoa que vê pelo menos uns dois minutos de Junli já sabe mais ou menos qual é a dela, tá ligado? Essa daí provavelmente não conhece, mas essa daí é aquela, com certeza, o tipo de pessoa que vê a coisa por alta, não pesquisa, não vai a fundo pra saber o que tá acontecendo e já vai lá tentar vomitar a merda ali pela boca, tá ligado? Vomitar a merda foi forte, mas enfim. Eu coloquei as duas coisas bem grotescas juntas na mesma frase e saindo pela boca. Merda aqui, provavelmente sem... Se bem que nesse caso saindo pelos dedos, né? O teu lado dessa garota deve tá cheia de bosta. Nem saber do que o vídeo da Junli tá falando. Mas de toda forma, vamos ver aqui a postagem que levou ao tal cancelamento, entre aspas. Qual? Qual foi? Chegou essa sai lésbica ou sei lésbica aqui falando. Tem uma puta raiva ingênua por essa Junli. A Xixa é mulher, mas age igual um nerdola misógino. Puxa vida, cara. Meu pai amado. Ai, ai, é isso que dá. É isso que dá. Você vê a parada, você não vê a parada, não vai a fundo e tal, vai vomitar bosta. Eu vou falar, eu vou usar esse negócio aqui. Eu sei o que é, mas vai vomitar bosta pelos dedos, tá ligado? Vomitar bosta pelos dedos. É complicado, mano, esse pessoal aí, cara. Sim, se ela falou isso junto de um print do vídeo, imagino que viu o vídeo, né? Mas por quê? Por quê? Porque ela tá com raiva. Ela tá com raiva porque a Junli tá zoando da cara de altmodels ou putas virtuais? Não, o engraçado é que a Junli, de certa forma, ela está no lugar de fala dela, por assim dizer. As femininas não falam tanto de, ah, você não tá no seu lugar de fala, então você não pode falar. O homem não pode falar de feminismo porque não é no lugar de fala dele. Ok, pode até ser, embora eu discorde, mas ok, vamos lá. Agora aparece a mulher no lugar de fala dela. Ela sendo mulher, ela não pode falar e nem criticar coisas imbecis que outras mulheres fazem. Porque, na minha opinião, tá? Podem falar o que quiser, me cancela, dane-se, eu não tenho aí. Mas pra mim, todos os vídeos que ela mostrou ali de exemplo, a Junli que eu tô falando, todos os vídeos que apareceu no vídeo dela são de pessoas, de mulheres no caso, que sinceramente, desculpa a expressão, cara, mas não fede nem cheira na minha opinião, tá ligado? Não valem o que ganham, tá ligado? Não valem o que ganham, a verdade é essa. Não valem o que ganham pelo que fazem, tá ligado? E, tipo, ela tá no lugar de fala dela, falando e mostrando de uma forma até mais humorada pra tentar amenizar um pouquinho a situação, de certa forma, porque, né, é um negócio pesado. Eu mesmo, eu tive que, eu meio que borrei um vídeo que a Junli colocou, porque eu meio que fiquei com medo, assim, de dar algum ruim pra mim, embora eu acho que não daria, mas, enfim, como o negão aqui é meio azarado, tá ligado? Com o YouTube, então eu decidi censurar uma parte lá que a menina aparece lá dando banho no cachorro e nela mesma, tá ligado? Ela tava muito, né, enfim, não preciso falar aqui, quem viu o vídeo sabe. Então, ela tá no lugar de fala dela e aí vem as mimizentas e, né, fala mal. Ou seja, essa parada de, ah, não, você tem que estar no seu lugar de falar pra falar, acaba caindo por terra nessa hora. O que quer que seja, em minas que literalmente cometem crimes pra aparecer. Sério, eu me pergunto por que isso geraria raiva em alguém. Ou será que a carapuça serviu? A carapuça serviu, provavelmente. A Junli respondeu. É maravilhoso como eu consigo espantar esse tipo de mina do meu canal que não gostam de ouvir verdade sobre mulher, acha que tudo é misoginia, ficam putinhas e tão lá vendo meu vídeo. Agora, homem pode julgar de boassa, né? Hipócritas. É, véi, zoar homem tá liberado ainda, mas nem mulher pode zoar mulher agora. Nem mulher pode zoar mulher. É nesse ponto que chegamos. Pois é. Se bem que eu duvido muito que a Junli ainda seja considerada mulher por essas pessoas nessa altura do campeonato, né? Agora... Ela não é uma mulher mais, ela é um outro ser de outro patamar, de outro universo, tá ligado? Ela não faz nem parte da esfera humana do nosso planeta, né? Pra essas pessoas aí, eu te contar, rapaz. É uma nerdola misógina e acabou. Misoginia é basicamente ódio por mulheres. Agora uma mulher criticar... Uma mulher sentir raiva de mulher. Então essa daí, ela vai ver um edifício. Primeiro edifício que ela subir, ela vai se jogar, tá ligado? Ah, eu sou mulher, eu sou... Ah, eu vou me jogar. Bom, é isso. Mano, até os termos mesmo, eles não sabem usar, cara. E usa a própria pessoa errada ainda, tá ligado? Tô desquestionáveis de outras mulheres, virou misoginia. Ai, 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 mano. Ou será que o problema são as piadas que ela fez no vídeo? Sério, não pode mais fazer piada com mulher mesmo sendo mulher. Será que esse é o problema? Ou seja, mulher é café com leite aqui? Exatamente um dos pontos que a própria Jun Lee levantou no vídeo. Mulheres é como se fosse café com leite na maior parte do tempo. Isso, como as militantes do Twitter não tinham argumento e nem conseguiram pensar em nada melhor, decidiram comparar Jun Lee com um dos sete demônios do inferno, Haluka. Olha só, conseguiram até colocar a Haluka no fire do pessoal. Meu! A boa parte das pessoas tava se perguntando por que Haluka tava nas trends de novo, né? O que deu ainda mais engajamento pra isso, mas bora ver aqui. Bem-vindo de volta, Haluka. Aí botou um vídeo comparando as duas, coisa que nada a ver, né? Assim, é ofensivo pra caralho comparar alguém com Haluka, mesmo dizendo... É, exatamente. Um é um capeta e outro é um anjo, cara. E eu tô falando do anjo Jun Lee. Haluka do bem ou coisa assim... Eu diria que atualmente comparar alguém com Haluka seja perto de comparar alguém com Hitler, mas... Noooooooon! Mano! Aí, é assim, cara. Nessa parte aí eu não vou nem falar que eu discordo nem concordo. Eu sinceramente vou ficar meio que sem opinião nessa parte aí, porque... É uma comparação meio pesada, tá ligado? Você comparar uma pessoa com um maior genocida aí. Um dos maiores, pelo menos, que já existiram, tá ligado? Até onde eu sei, né? Por mais capirotesca que seja a Haluka, mas ela nunca... Cometeu a mesma coisa que o bigodinho cometeu, tá ligado? Então, sei lá, mano. Essa parte aí, essa comparação acho que foi meio pesada, tá ligado? Mas, enfim. Acontece que mais de 90% dos argumentos das minas era dizer que a Jun Lee parece com Haluka. Sério, é de ler esse ódio do amor, né? O ódio do amor. Fodam seus argumentos? O negócio é atacar a aparência alheia sempre assim. Chamar de Haluka qualquer um com o mínimo... Aí é engraçado, né? Elas atacam a aparência da pessoa e elas mesmas reclamam quando alguém vem... Falar da aparência dela, tá ligado? Ah, o seu cabelo é tão bonito, é seu. Por que você tá achando que esse cabelo não é meu? Porque eu sou negra, eu não posso ter um cabelo lindo, não. Mano, eu vi um vídeo assim, cara. Aí no final, essa daí, ela vai falar mal do cabelo da pessoa que tava tentando fazer um elogio pra ela. Tá ligado? É, mano... É muita hipocrisia, cara. Na moral, eu não aguento, não. A dança é muito zoada, não dá, velho. Tem, por exemplo, a Tidrex, que é uma dançarina do TikTok e nunca mexeu com ninguém. E tá lá o povo chamando de Haluka. A mina... Ninguém pode ter a porcaria de um cabelo ruivo e pronto. Vai ser comparado com Haluka. Se eu pintar... Se eu botar a trança ro... É, roxo. Se eu colocar a trança... É, é, é... Ruiva, muito provavelmente... Em primeiro lugar, eu vou me comparar com o Vicky Negão, ou então vou me chamar de Haluka Negão, tá ligado? Ou algo do tipo. Nem é ruiva mais. Trocou a cor do cabelo e continuo chamando ela de Haluka. Tem, por exemplo, a Ingrid, que também não tem nada a ver e vem o pessoal chamar de Haluka. Mano... Véi, esqueço essa praga de Haluka, pra esse treco parar de ter relevância e acabar no esquecimento. Pelo amor, não aguento mais, mas tá, né? Eu diria que a Haluka conseguiu o que queria. Falei bem ou falei mal, mas fale de mim. Mesmo assim, pode aparecer qualquer pessoa que não seja ela, mas só aparecer um pouquinho e pronto. Haluka. Aí vai todo mundo... O que é Haluka? Aí vamos pesquisar e pronto. Dá engajamento pra essa desgraça. Olha só uma coisa engraçada. Uma semana atrás, a Oi Sakura comentou... Os vídeos dela são muito bons, gente. Infelizmente, já já a lota de mulher chata falando que ela quer validação masculina, pipipi, popopó, pra defender a classe piranha. Foi dito e feito, né, véi? Na moral, a Junji já zoou funkeiro, hétero, gamer, fã de Pokémon, mas foi só zoar mulher. E olha aí, vem o pessoal procurando pelo em ovo pra tentar cancelar, comparando ela com Haluka, porque sabem que não tem como bater nos argumentos, basicamente. Resta o quê? Bater nela, né? Aí tão lá chamando de marmita de incel, Pikmi Girl, Haluka. E parando pra pensar, eu não sei como que tá na escola hoje em dia, mas se o bullying é isso aí, você... Sem sorte, tá? Porque na minha época o negócio era violento. Alguém avisa que Chitposhin morreu em 2018. Chitposhin morreu, véi? Como assim Chitposhin morreu? Eu ouso dizer que o melhor tipo de humor é Chitposhin. Exatamente. Fazer o quê, né? A maior parte da galera que fazia Chitposhin virou cheiroso e tá com a turminha. Só que não tem como, véi. É só olhar o canal da Junli ou do Fala de Tudo, Chitposhin faz muito sucesso ainda. Ah, caraca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada em como que tá as piadas da nova era, né? Você trabalha com vendas. Do quê? Ai, mano. Essas piadas... Não, mano. Puxa, cara. Ai, ai, ai. Eu não lembro onde eu vi isso. Não foi nem essa moça aí. Eu não lembro dela, não. Mas apareceu uma outra. Eu não sei. Era uma mulher negra. Eu posso falar que eu estou no meu lugar de fala. Caramba. Vou usar também a da falácia de vocês também. Eu sou negão. Posso falar. Apareceu uma mulher negra? Nada contra ela ser negra, mulher. Não é isso que eu tô falando. Mas, cara. Piadas horríveis. Tá ligado? Ah, pô. Você acha que não existe mulher engraçada? Eu sei que tem mulher engraçada. Eu não consegui ver ainda alguma. Não lembro. Eu não vou saber falar o nome de alguma. Eu sei que tem. Tá ligado? E em algum lugar nesse mundo provavelmente tenha. Só que, mano. É uma parada assim que... Eu não sei se eu vou estar sendo injusto aqui. Mas, das poucas vezes que eu vi mulher fazendo piada. Era sempre com cunho pesado sexual. Ah, homem também não faz? Faz. Tem muito homem que faz. E eu também acho ridículo. Pegar pesado toda hora falando da mesma coisa. Negócio de sexo. Toda hora. Sexo, sexo, sexo. Toda hora. É chato. Tá ligado? Eu já vi homem também fazendo a mesma coisa. Tanto homem quanto mulher eu acho chato isso. Mas, mano. Pelo menos dos que eu já vi. Tipo o Paulo Gustavo. Eu já fui num show na época que ele era vivo. Que Deus o tenha. Né? Do Paulo Gustavo. Já fui com a minha esposa. Mano. Eu morri de rir. Mano. Que o cara sabia fazer piada. O cara era engraçado. Ele era assim. Num bom sentido. Por favor. Não entendo errado o que eu tô falando aqui. Ele era a piada em pessoa no bom sentido. Porque ele era muito engraçado. Tá ligado? Como eu falei. Que Deus o tenha. E por favor. Entenda o que eu falei pra você. Não fala. Ah, Alexandre. Tá chamando ele de piada porque ele era gay. Pelo amor de Deus. Você também tem que ser muito militante. Mimizendo também pra falar isso de mim. Por favor. Tá ligado? Vê se entende. Usa pelo menos um neurônico. Que você vai entender o que eu tô falando nessa caramba. Então assim. Tem ele. Tem o outro maluco. Que eu esqueci o nome agora. Mas acho que é Thiago Fonseca. Sei lá. Acho que é esse. Sei lá. O cara se eu não me engano é ateu. Mas pô. Eu acho o cara engraçado. Ah pô. Mas ele é ateu. Aqui aí cara. Eu não posso falar com quem é ateu. Eu não posso falar com quem é não cristão. Quem disse? Eu posso falar com essas pessoas. Eu não posso me influenciar pelas coisas que elas vêm falar pra mim. Com relação a Cristo ou espiritualidade ou algo do tipo. Isso daí eu tenho que me policiar assim. Com certeza. Mas mano. Nada me impede de conversar. Que eu tenho uma conversadinha com essas pessoas. Nada disso. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Agora só voltando no assunto. Tem. Eu esqueci o nome do outro maluco aí. Enfim. Eu lembro de pelo menos dois aqui na minha cabeça masculino que eu já vi. Que eu acho engraçado. Aquele João Plenário também da Praça Nossa. Pra mim ele era o mais engraçado dali. Da Praça Nossa. Tá ligado? E não tinha a parada de toda hora sexo, 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 sexo. Toda hora. Agora todo que eu vi até agora. Pelo menos até agora. Tá? No YouTube pelo menos. De mulher fazendo esse tipo de stand-up. Era sempre cunho sexual pesado. Aí tinha dessa mulher que eu falei pra vocês. A Negona no caso. Mano. Era o tempo todo só falando disso. Fazendo simulação de movimentos pélvicos. Pra assim dizer. Tá ligado? E todo mundo. Eu falei. Mano. O que tem de engraçado nessa merda? Pra ficar falando disso toda hora. Tá ligado? Eu não tô dizendo que não é pra falar. Né? Numa piada. Você faz uma piada uma ou duas vezes com isso. Até vai. Agora praticamente tudo. Toda a peça praticamente. Pô. Pelo amor de Deus. Né cara? É. Fica sem graça. Mas vamos ver aqui esse vídeo aqui. Produto descartável. Homem? Aí ó. Começou. Aí. E aí o Capitão Pátria salvou essa? Assim. O meu ponto não é que essa mulher devia ser impedida de falar mal. Fazer piada de homem. Ou o que quer que seja. Muito provavelmente ela tem um dedo ruim pra homem. Tomou um chute na bunda de vários. Que ela julgou ser bom. Mas chegou na hora que era um cafajés. Porque não soube ver direito. E aí agora tá fazendo esse tipo de piada. Mas tá no direito dela. Ok. De falar que fale mal de homem. O meu ponto é que tem gosto pra tudo. Vai ter quem rir dela falando que homem é descartável. Vai ter quem rir do Capitão Pátria. Que é a parte cheat post da história. Exatamente. Agora se alguém chamar essa mina no palco aí de misândrica. Porque ela fez piada falando mal de homem. Não né véi. Esse negócio de chamar humorista de seja lá o que for. Istra. Por fazer piada é a coisa mais ridícula que eu já vi. É muita ridícula mesmo. Na moral. O canal da Jun Lee é de humor. Quem levar as piadas dela a sério. Seja de um lado ou de outro. Tem que tá muito doido véi. Inclusive uma coisa meio meme aqui. Tem outro youtuber de humor. Mas esse é cheiroso pelo jeito. De acordo com ele mesmo. Não é o humor do bem. Vamos ver. Ele foi atrás de um comentário de um mês atrás da Jun Lee em outro vídeo. Olha lá. Por que youtubers ficam chatos depois que crescem? Fabuloso. Cara, respondendo o título desse vídeo eu diria que é preguiça de encheção de saco. Igual tá acontecendo com a Jun Lee. Aí eles se limitam ao que dá pra fazer. É isso. Mas o tal youtuber de humor comentou aqui né. No vídeo ele dizia coisas como. Quando é piada com branco pode. Quando é piada com negro é racismo. E a mitinha tava lá nos comentários. KKKKK. Assim, a Jun Lee só concordou com o vídeo dizendo que ela zoa com tudo e que sente que mulher tem uma margem maior pra fazer piada que homem sem ser cancelada. O que véi, convenhamos. É verdade. Produto descartável. Homem. Tem lá 50 mil humoristas mulheres fazendo a mesma piada que o homem é broxa, calvo e não vale nada. Nunca vi cancelarem elas falando que elas são misândricas. Aí a Jun Lee faz piadas zoando absurdos que mulheres fizeram e é cancelada com o povo chamando ela de misógino. Ah, mas a Jun Lee é mulher, véi. Aos olhos desse povo, mulheres são sócio-feministas. Se você não é feminista, não vão te defender mesmo sendo mulher e você vai ser vista como um incel nerdola. Independente de se você é mulher ou não. Não, e pior ainda, vão chamá-la de marmita de nerdola. Muito provavelmente vão chamar... Já estão chamando ela disso, né? Provavelmente. Bom, sim. O comentário da Jun Lee ainda faz total sentido aqui, tá? Na moral, canal de humor querendo ditar qual piada os outros podem ou não fazer. Esses Fábio Porchat da vida são foda, né, véi? Agora é só esperar. Esse daí é um dos humoristas que eu acho mais sem graça, mano. Tinha uma época que ele era até engraçado, mas, mano, com o tempo ele foi perdendo a graça. E depois que ele viu que aquela merda também de ficar fazendo piada com o cristão... E não só ele, né, mas a Porta dos Fundos. Eu lembro que tinha uma época que a Porta dos Fundos era até da hora, tá ligado? Eu via a Porta dos Fundos, mas, ó... 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 Bota anos e anos atrás aí. Esse canal é antigo, tá ligado? As primeiras vezes que eu vi, eu achei engraçado em alguns casos. Mas, mano, depois que começaram a fazer piadinha nada a ver, principalmente com o cristão, assim, tá ligado? Eu, particularmente, acho muito zoado botar o nome de Cristo em piada. Seja por bem ou por mal, eu, particularmente, acho muito zoado isso. Aí vocês podem falar... Ah, mas aí você tá escolhendo... Eu sou o cara que eu vou achar engraçado ou não alguma coisa que eu vejo ali que é pra ser engraçado, de fato. Mas a gente sabe que tem piada, né, que é só piada, tá ligado? E tem outras piadas que são meio que como se fosse uma crítica social em forma de piada. Tem desses dois jeitos, tá ligado? E ali dá pra ver claramente que os caras, eles literalmente estão querendo fazer crítica aos cristãos, fazendo, né, pegando as coisas ali pra poder envergonhar e tal. Ah, Alexandre, mas tu acha que não tem... Tem. Infelizmente, tem cristão, filho da mãe, tá ligado? Né, que faz muita besteira, tá ligado? Envergonha o nome de Cristo. Não sou perfeito. Sou um cara pecador, eu sei disso, entendeu? Eu tô tentando melhorar em muita coisa. E é isso, cara. Agora tem aquele que faz questão de fazer besteira mesmo pra envergonhar o nome de Cristo, tá ligado? É, infelizmente, por causa desses aí, aí acaba vindo um Zé Bosta como o Fábio Pochá fazendo piada praticamente todo o cristão, como se todo o cristão fosse a mesma coisa. A mesma coisa que falar que todo homem é igual, a mesma coisa que falar que toda mulher é igual. A gente sabe que não é verdade, tá ligado? Mas enfim. Ah, vamos dizer assim, temos mais uma vítima da cultura do cancelamento, onde o Twitter tá perseguindo alguém pelo horrível crime de zoar da cara de alt-models, entre aspas, e pessoas que cometeram crimes. Tamo junto e é só o começo. Ele era alto. Moreno. Bonito. E broxa. Ai, papai. Sente. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Gabi trazendo pra nós aí essa situação que eu meio que já esperava, como eu falei no início do vídeo, e reforço aqui, já esperava que acontecesse algo do tipo, porque, né, quando você bate de frente com o sistema, o sistema bate de frente com você. Caraca, tropei de elite agora, hein. Mas infelizmente é isso. Muito provavelmente se eu fosse um pouco maior aqui no YouTube, um pouco mais relevante, por assim dizer, no YouTube, que eu sei que eu não tô tão relevante assim, tá ligado? Tudo que eu falei aqui ia ser tirado de contexto por essa galera e ser colocado lá no Twitter de uma forma que fosse me prejudicar. Eu tenho com absoluta certeza disso, tá ligado? Não falei aqui em nenhum momento de mal pra ninguém, tá ligado? Só que é minha opinião, é minha opinião. Eu posso ter opinião com relação à piada, como eu falei pra você, né, de achar engraçada alguma coisa e não achar engraçada outra, porque, né, eu consigo, de repente, ali ver que, de fato, aquela piada ali é só uma piada ou aquilo dali é só, de fato, uma crítica, né, social e disfarçada de piada pra tentar te passar uma ideia que aquele comediante, por assim dizer, tá querendo te passar de forma piada, tá ligado? Querendo ou não, nós, seres humanos, a gente acaba, pelo menos eu, vou falar por mim que é melhor, eu meio que consigo absorver melhor quando vem com alguma coisa, é claro, não tudo, obviamente, né, que não dá pra levar no humor, como eu falei pra vocês, né, Mas vamos supor que botasse uma aula de história, por exemplo, que era um dos meus fracos na escola, eu, basicamente, nunca gostei de história, mas até me saía bem, mas não gostava. Mas, se chegasse o professor ensinando de uma forma mais humorada, de uma certa forma mostrando ali as informações de uma forma mais humorada, eu tenho certeza que eu gravaria muito mais coisa do que aquela aula chatona do cara lá de 95 anos dando aula falando baixo e lento e todo mundo querendo dormir, tá ligado? É complicado, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, mano, tem uns malucos que acabam usando da piada, muitas das vezes, pra tentar te passar uma ideia e tentar colocar na sua cabeça que aquela ideia dele é certa, só que transformado em forma de piada, né? Tô falando aqui com relação aos stand-up que eu vi aí, mas falando aqui no caso da Junli, é a mesma coisa, praticamente, né? Ela, no caso, ela tá usando o humor dela e dá pra perceber isso, de certa forma, né? Aí você, de repente, fala, ah, mas a gente não pode levar a sério o que ela tá falando. Eu não diria isso porque, de fato, o que ela tá fazendo é meio que uma crítica, entendeu? É aquele negócio que eu falei. Tem piada que é realmente só uma piada, tá ligado? E tem outras que é realmente uma crítica em forma de piada. E eu vejo, pelo menos, o que a Junli faz como uma certa... É uma forma dela criticar aquilo que incomoda ela. Tipo, ela viu alguma coisa, talvez, em relação ao lado feminino, por assim dizer, né? E aí decidiu transformar isso em piada, mas pra poder colocar ali o que ela não concorda. Eu tenho certeza que ela não concorda com isso, que se concordasse, ela nem... A princípio de conversa, ela nem começaria a fazer um vídeo desse, tá ligado? Ela mesma já ia se criticar ao ponto de falar, pô, por que eu vou fazer esse vídeo porque eu sou mulher? Não. Então, assim, é o que eu falei pra vocês. Eu acho que esse vídeo da Junli, muito provavelmente, ela fez em forma de crítica, tá ligado? Transformando em piada, até pra poder passar aquilo que ela acredita pra outras pessoas conseguirem gravar melhor, tá ligado? De certa forma, não sei se eu consegui fazer vocês entenderem aqui com o que eu acabei de falar. Mas é basicamente isso que eu acho. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo do Gabi na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra poder comentar. Eu acho legal esse tipo de vídeo até, né? É, pra vocês também entenderem um pouco da minha opinião. E aí, quem vê essa minha opinião vai falar, ah, tá vendo? O Alexandre é de extrema-direita, ou ele é de direita, ou ele é de centro. Não, não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Como eu falei, cara, essas paradas pra mim, essas vertentes assim, cara, pra mim, não fedem nem cheira, tá ligado? Uma sempre vai ter mais erro do que a outra. Mas no final, quando é o ser humano que tá ali, sempre vai ter bosta no final. Não interessa se é direita, esquerda, centro, não importa. Sempre tem merda dos dois lados, tá ligado? Então, eu não devido nenhum dos dois. Mas eu tenho minha opinião, tá ligado? Pode ser que a minha opinião seja um pouquinho mais pro lado direito do que pro esquerdo. Então, é isso. Mas não achem que eu sou de direita, pelo amor de Deus. Meu canal não é político, mas eu vi esse vídeo porque eu quis. Agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando, muito obrigado. E se você puder ser membro do canal também, clique aqui embaixo no Seja Membro. E ajude o Negão por mês e receba vídeos antecipados do Negão também, tá bom? E faça a parte lá do grupo do Zap Zap. Ah, Alexandre, eu não tenho como participar, não tem problema. Só de você estar aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, 10h pra meio-dia e 4h da tarde vendo os meus vídeos. Você também me ajuda vendo o vídeo do início até o final e recomendando pros seus amigos também. Então, valeu gente, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, até a próxima. E valeu, guau. O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar